Oh, paixão! Você subestimou Falou mal de mim Viva implicando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Viva implicando assim Matando o nosso amor Começou o bebê Começou a fumar E até se vim ter Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você nem quis saber Você subestimou Falou mal de mim Viva implicando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Falou mal de mim Viva implicando assim Matando o nosso amor Começou o bebê Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Oh, vai embora Amém.